Nesses últimos meses de pesca fechada, muita gente foi pega desrespeitando a lei. 56 pessoas foram autuadas, quase 2 mil quilos de pescado apreendido. Em uma única apreensão foram 949 quilos. Esse flagrante foi feito em Corumbá, cidade inclusive campeã no número de ocorrências. Foram 11 e de lá saíram 19 autuações. O valor em multas aplicadas durante o período de Piracema foi 23% maior que no ano anterior. Ultrapassaram 181 mil reais. E mesmo com a pesca liberada a partir desse 1º de março, algumas restrições continuam. Por exemplo, em relação à medida dos peixes, materiais de pesca utilizados e alguns locais que são proibidos. Em Mato Grosso do Sul a legislação é bastante restritiva. Então, várias atitudes continuam sendo crimes com as mesmas penalidades da Piracema. Então a gente orienta as pessoas que procurem a Cartilha do Pescador nos nossos postos. Ou então acesse o site www.pm.oms.gov.br. E aí tem lá um link Cartilha do Pescador. Ele clica e imprima porque dificilmente ele vai conseguir decorar todas as espécies que tem medidas, quais rios que a pesca não é permitida. E como é crime, ele tem que se cuidar. Outro alerta da PMA para esse início de temporada de pesca é a tensão redobrada nos rios que estão com níveis elevados por causa das chuvas. É o caso de Bonito, aqui da UANA e agora especialmente de Miranda. Já tem inclusive registro de acidentes nesses locais. Em Miranda houve até um socorro de uma pessoa que adentrou em um bairro que o rio estava lagado. Foi carregado pela corrente, segurou numa árvore, ninguém o encontrava e nós o socorremos lá. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, os pescadores têm que ter muito cuidado com isso. O nível do rio Miranda atingiu 7,9 metros. Vários bairros estão alagados e só a defesa civil removeu 28 famílias das residências. 11 foram para abrigos improvisados. É a maior cheia do município.